Nossa, mano. É porque eu tô falando errado? Pista jogo. Ah, que isso, cara? Que lixo, velho. Não, o servidor tá maravilhoso. Fala, Manolos. Beleza? Ora, um sucessor espiritual de MotorStorm aqui na área. OnRush. É o beta dele no PlayStation 4 Pro. Cara, eu tenho muita saudade de MotorStorm. Meu Deus do céu. E esse aqui é, acho que, o mais parecido que a gente vai ter. Então, vamos dar uma testada pra ver qual é. Eu sei que tem uns elementos esquisitos nele. Mas, pelo menos, parece divertido, né? Simbora. Olha só quem tá chegando no pedaço e bem na hora H. Sem querer ser indelicada, mas você sabe se virar com essa máquina, não sabe? Não. Então, prove que estou certa. Pé na tábua. Pelo menos o jogo tá bonito, cara. Ah, mas ainda não estou totalmente convencida. Então, se liga. Ah, então, se liga. Você dá conta? Não sei. O que a gente quer é que você corra mais riscos. Nos mostre o seu estilo e seja um espetáculo vivo sobre rodas. Sempre que você diz isso direitinho, você vai ganhar um pouco de boost. Quer um pouco? Então, me mostra que você consegue botar essas quatro rodas no ar. Ué, vamos. Toma um pouco de boost, viu? Sempre cumpro minhas promessas. Esses caras estão aqui para serem destroçados. Ah, que louco. Puta, pior que... Uh! Moto, moto, moto. Toma. Oh. Uh! É, não é corrido o jogo. Uhul! É um conceito interessante também. É time contra time. Entendeu? Você não chega em primeiro. Você tem que ajudar o seu time a derrotar o máximo de inimigos possíveis. Não chega a ser um Battle Royale de carro, né? Porque o Battle Royale tem fim, né? Mas é quem destruir mais do time adversário. O seu time ganha. Nossa! Burnout! Mas assim... Eu espero que o completo não tenha só isso, né? Eu espero que o completo tenha corrida mesmo. E partes offline. Deve ter partes offline. ...de ver a empolgação. Bom, tem várias maneiras de ganhar boost. Tirar as quatro rodas do chão. Dirigir colado nos outros. Vamos fazer um estrago na lataria. Tudo isso vai te ajudar a ficar com o tanque cheio. Ó, o jogo só tem duas câmeras. Aê! Tem um detalhe. Em Unrush não há lobos solitários. Então conheça a sua equipe. Vocês vão ter que se ajudar para vencer, sacou? Entendi. Já tô online? Nossa, se eu entrei no online assim... Seamless, foi... Foi da hora, hein? Saiba que eles vão dar bastante trabalho. Mas você também vai. Use velocidade e boost para dar um golpe mortal. Aí eu... Eu morri. Nossa. Vai embora, mano. Olha, se isso aqui tiver modos offline e corrida, quem sabe... Já fiquei empolgado para ter esse jogo. Mas dificilmente eu vou pegar no lançamento. Esse é um jogo que é difícil... Pegar no lançamento, mas... Caramba, depois eu vou querer isso aqui, hein? Eu nem sei qual que é o meu time. Queimar boost e enche o seu tanque de rush. Vamos lá. Enche o tanque. Essa mulher é muito descolada, velho. Meu time deve ser o azul, né? Sei lá. Piau, 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 piau. Rush. Meteoro de pega, azul. Valeu, mina. Parece a mulher da Sky, velho. Ah, droga. Parou. Errou. Que isso? Acabou. Escolha um veículo. Escolha um veículo. Bom, já joguei com o carro, né? Vamos jogar com o moto, então. Vai, filho. Aí, ó. Eu não sei qual que é a minha equipe, tá ligado? Azul, né? Arremeta e acelere para ganhar pontos para a sua equipe. Oh, olha só. Eu falo escroto. Oh, meu Deus. Meu Deus. Ó, velho. Caótico lembrar Motorstorm, lembra. Mas não é corrida, né, cara? Olha, sabe o que isso parece? Parece que é o joguinho perfeito para Playstation Plus, sabe? Ó, mas se tiver mais do que só esse modo aqui, cara, eu vou pegar esse jogo quando tiver em promoção. Isso eu vou fazer. Porque eu gosto muito de arcade. Meu tipo de jogo de corrida é arcade, cara. Eu não sou muito fã de simulador. Agora, isso aqui... Isso aqui é mais a minha cara. Manobra? Nossa. Oh, o cara caindo ali. Oh, yeah, oh, yeah. Eu gosto do caos, velho. O caos é muito louco, mano. Oh, eu vou morrer. Sei lá, mano. Não dá para eu entender muito bem. É muito caótico. Ah, a minha moto não tem nem chance com os caras desses também. É, vamos trocar de veículo. Isso. Olha só. Ah, massa. Da hora, hein? Já retiro o que eu disse. Não dá para comprar um jogo que não está funcionando. Não, mas zoeira, né? É para isso que tem beta, não é mesmo? Agora, se eu cair de novo, aí já começa a ficar complicado, né, cara? Pô, de novo, cara? Ah, aí já começa a virar sacanagem, já. Que isso, jogo? Pô, massa, hein? Massa. Está funcionando que é uma beleza. Que loucura. É beta, né, gente? É beta. Vamos ver, dá para jogar uma partida inteira? Pelo menos uma partida inteira o jogo, para, né? Nossa, cara. Dá para jogar agora? Tem condição de entrar em uma partida e jogar? Hum? Hum? É simples, eu queria jogar o jogo. Eu gostei do gráfico, cara. O gráfico é legal, eu fico imaginando no PC. Eu vi a pista construindo ali na minha frente, ali, os rastros de veículo. Coisa que eu acho muito da hora. Não vai cair, não, o jogo. Deixa eu jogar uma partida inteira, pelo menos. É tão difícil assim, cara? Isso, bora. Uhul. Aí, uma vez aqui dentro é divertido, ó. Olha que louco. Ê, trouxa. Parar com isso aí, rapaz. Feio para ser, carai. Feio para ser, carai. No meio do... Daqui tem... Tem AI, tem o computador e tem player. Olha lá, ó. Acho que o... A AI não tem... Né? Não tem identificação nenhuma. Pelo que eu entendi. Aí, tipo esses dois aqui, ó. Esse aqui é AI, ó. Vai, trouxa. Ai, que saudade de MotorStorm, cara. Isso. Aí, assim que é isso. Bem deu bezerra, eu ouvi. Uhul. Ó, tem uma deformação legal ali nos carros. Ah, acho que eu levei um, hein. Olha lá, bate. Ihul. Ah, cara. É bem insano, ó. Levei outro. Ah, é isso aí, véi. Divertido, véi. Agora pagar preço de lançamento para um negócio meio incerto. É complicado, mas... Vai, liga o bagulho, liga o bagulho. Sai da frente, vagabundo. Meteora de Pegasus. Meteora de Ache-Sus. Nossa. Acertei ninguém. Takedown. Mais insano aqui. O que é que é um vagabundo lá? Ih, já era. Toma, retoma, caracol. Olha, é um tipo de corrida que eu nunca joguei, cara. Vou falar para você. Não é... Não é ruim, não. É um conceito interessante. O difícil é isso. Pagar 200 contas de um troço assim, eu não sei, cara. Eu sou cabreiro, né, meu? Posso trepidar, meu. Ó, o jogo vai acabar. Ei, 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 ei. Deixa eu pegar a vagabundagem lá. A vagabundagem já era. Ó, que doido, ó, que doido, ó, que doido, mano. Uh! Nós perdemos. Xiii. Ah lá, eu levei 5, 6 abate lá, ó. Eu não sou tão ruim. Hum. Ah, não vai dançar break igual Rocket League, não? Dá uns pulinhos? Nossa. É, tipo... Tendo jogado uma corrida inteira, realmente comprar isso aqui não vai... Não vai rolar não, cara. Mas se vocês quiserem me dar o jogo aí, Codemaster, né? Para nós fazer um... Um review, aí sim, né? Outra história, né, bicho? Espero que essas músicas não estejam cheias de copyright e eu não possa postar no YouTube, que aí eu vou ficar bem bolado. Vamos dar uma olhada no meu Instagram enquanto eu estou esperando aqui. Caso você não siga o meu Instagram, cara, corre lá. Ó, agora eu estou sempre postando bastante fotos. Colocando bastante fotos de captura que eu faço. Estou dando uma mudadinha no meu Instagram. Segue lá no meu Instagram. André Revolution. Ah, é a voz do Wendel Bezerra mesmo, cara. Eu sou o Bill, Bill. Aí, no offline tem um photo mode, ó. Isso é uma coisa que eu me gosto muito, cara. Olha que da hora, velho. Isso é bonito. Aí, ó, que da hora, ó. Ó a deformação dos veículos. Ó que massa, cara. Aí, legal, cara. Modo foto. Adoro isso. Inclusive, caso você não tenha prestado atenção, eu falei do meu Instagram. Segue lá meu Instagram, André Revolution. Tá cheio de screenshot de jogo e etc. Aí, ó, legal. Supostamente, cada carro tem sua vantagem e sua desvantagem. Espero que no completo tenha customização também. Olha a água pegando na lataria do carro. Vamos ver isso direito. Ó, cara. Eu acho que isso aqui é uma evolução da Enguine do Drive Club, cara. Na moral, esse efeito de molhado aqui... Esse efeito de molhado aqui não me engana, cara. Ah, só é o mesmo do Drive Club, ó. Ele processa a imagem pra depois você printar. Impressionante, cara. A Enguine lá deu frutos. Detonado. Aí, o Modofline tem até vídeo cacetada. Interessante, cara. Puta, o erro de rede tá difícil, hein, cara. Dá pra convidar amigos, sim, no beta. Isso é muito bom. Mas os erros de rede tá difícil, hein, cara. Meu Deus, mano. Eu quero jogar no mapa novo. Por favor, jogo. Não cai, não. Deixa eu jogar no mapa novo. Vai, jogo. Você consegue. Não cai, não. Deixa eu ver o mapa novo. Tá difícil, hein, cara. Meu Deus, hein. Ó, fala que o modo Superstar é uma campanha completa pra um jogador. Isso aí que me interessa, cara. Não vai cair de novo, cara. Deixa eu jogar no outro mapa. Só isso. É simples. Ah, saca. Nossa, mano. Não, servidor tá maravilhoso. É porque eu tô falando errado? Pista, jogo. Ah, que é isso, cara. Que lixo, véi. Opa. Esse, hein. Yeah. Adrenalina, Joe. Cara, eu fico um rush e não consigo pegar os caras, velho Olha isso Pega Não Meu Deus Você perdeu Você perdeu Ó, eu? Acabei de vir aqui no e-mail dia 23 Vai ter anúncio do novo Battlefield, hein Battlefield 5 Ai, que delícia, cara Olha, eu tentei umas 500 vezes jogar no mapa da neve Não dá, o troço tá mais bugado do que a realidade Ele tá impossível Dá uma puta raiva isso, sabe É difícil, o cara quer vender um jogo Que praticamente só tem um modo de jogo E o negócio não funciona É, bom, eu tenho 100% de certeza Que o completo eu não vou pegar, mas Tenho muita vontade de pegar isso aqui Numa promoção Lembra muito o MotorStorm, né Essa parte gráfica, a parte de jogabilidade Lembra muito, né Dá pra ver que o Evolution Studios tá forte aqui Isso aqui é como se fosse um sucessor espiritual de MotorStorm Mas bem diferente É, porque eu não sei se esse jogo só tem um estilo, né Esse estilo de time contra time É, não é ruim É um modo legal É um modo que eu gostaria de jogar Mas deveria ter corrida também, né Corrida tradicional Então se o jogo não tiver Corrida tradicional Se o jogo não fosse só esse modo O jogo inteiro Complica, ainda mais se eles quiserem Cobrar preço de jogo completo, né Cara, é difícil Se esse jogo aqui fosse um jogo de 37 reais Dava de bom tamanho, cara Aí valia a pena comprar isso aqui Mas pagar o que os preços completos De 60 dólares Num jogo desse Que só tem um modo de jogo Eu acho complicado, cara Mas é um negócio legal É divertido Eu espero que Eles acrescentem coisa aí Porque senão vai Tem cara de ser um flop gigante, tá Infelizmente Mas é isso, galera Se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Um forte abraço pra você E até a próxima